Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Olha só! Hoje, nós estamos aqui para mostrar o nosso novo mascote O mascote da Julie Cristine Que é um... Tchan, tchan, tchan Um Humphrey! Olha, eu quero ver se vocês acham ele aqui dentro Ver se vocês conseguem achar ele aqui dentro Olha Que coisa mais linda, olha só Gente, ele é filhotinho Ele tem 30 dias só Ele é um bebê, bebezinho E a Julie Cristine, ela adora, adora animais, né? Ela gosta... Nós temos um cachorro, nós tínhamos um gatinho, um Mel O Mel, gente, ele está desaparecido, nosso bebezão A gente está com esperança de que ele volte para casa Caso alguém encontre ele, devolva para a gente A gente está até divulgando nas redes sociais Vamos deixar a foto do Mel aqui nesse vídeo para vocês verem o Mel O Mel já foi mostrado em alguns vídeos da Julie Cristine no canal Ela já falou dele no canal Temos também o nosso York mais velho, nosso cachorro, o Taylor Vem cá, Taylor, deixa eu mostrar para você pessoal Vem aqui, bebê Vem aqui Vem aqui, bebê Vem aqui Esse daqui é o Taylor Taylor, dá oi para o pessoal Fala, olá pessoal Esse daqui é o nosso mais velho mascote Ele já está com sete aninhos já Tá bom? Então, ou seja Nós aqui gostamos muito de animais Principalmente a Julie Cristine Eu vou tentar Eu vou tentar pegar ele aqui para vocês Qual é o nome dele, filha? É Tom É Tom? Peraí que você Eu deixo a pintura assim na porta de água Peraí Peraí Que nós vamos abrir, tá? Pronto Tem que ter muito cuidado, né? Você tem nojo Será que eu consigo? Gente, eu tenho um pouco de cisma Ai Oi, seu Rosemary Ai Será que ele vai me morder? Não Não? Ai, será que eu pego? Pega, pega, pega Ai, meu Deus Vem cá, pequenininho Vem cá, gente Que bonitinho Ele vai se esconder E agora? Ele está com medo Ele está assustado, gente Olha Vem cá, bonitinho Vem Você estava seguindo a minha mão ontem Vem cá, vem Vem cá, bonitinho Vem cá Devagarzinho, filha Assim não dá para pegar ele Senão pode machucar ele Vamos já colocar uma comidinha Ele come isso aqui, gente Eu fiquei boba, ó Ó Tudo misturado Até amendoim, olha isso E como ele é bebezinho A gente achou que ele não tinha dente suficiente para comer Gente, nos enganamos Porque ele quebra tudo No dentinho É uma coisa mais fofa Vou colocar aqui comidinha para ele, ó Ó Pode ir de... Como é o nome disso aqui, gente? Pode serragem, né? Serragem isso aqui, ó Águinha dele, ó Que é um contra-gota Né? Aí ele vem aqui, ó Ele... Toma tudo Queria pegar ele para vocês Mas ele está se escondendo Vem cá, Tom Vem Vem cá, seu Tom Ele está se escondendo Opa Mas está dando para vocês ver a carinha dele, não está? Olha que coisinha mais fofa Ele está se escondendo Eu acho que a luz está incomodando ele Ele não gosta Mas eu quero tirar ele para vocês verem Viu? Ele é bravo Ele está estressado Melhor a gente não estressar Ele... Viu? Ele é bravo Ele está estressado Melhor a gente não estressar Nossa, me assustei Melhor não estressar ele Deixa ele quietinho aí Em outra oportunidade A gente tira ele da gaiola Para o pessoal ver Viu? Perigoso a gente pegar Ele como está estressadinho Ele pode até fugir Então vamos deixar ele descansar Já deu para mostrar para vocês Né? O novo bichinho da Julie Cristine Né, Ju? Olha lá, filha Bom, é isso aí, gente Gente, passa lá no canal da Julie Cristine Se inscreva Deixa o seu like Para poder apoiar o canal Temos também no seu Instagram Arroba Julie Cristine Kids Lá a gente pode conversar Lá você pode deixar seus comentários Falar o que você gosta O que você não gosta dos vídeos Tá bom? Para pôr assim É assim que a gente melhora Tá, gente? Até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau